Música Cheguemos gente, de novo, boa tarde pra vocês, boa noite, não sei o era exato que vocês vão ver esse vídeo Vai deixando logo o teu like, te inscrevendo no canal aí, o canal é da gente, tu sabe disso, o canal é nosso Um dia após a decisão, obviamente, que vai ter algumas coisinhas pra gente tratar Não sabia que seria tão séria Atenção, atenção, torcedor rubro-negro O site Goal.com, na figura do Tiago Fernandes, que é, obviamente, um dos setoristas deles lá Bem conceituado no mercado mesmo, no meio jornalístico Acaba de vincular uma informação de que, nesse exato momento, está acontecendo uma reunião na Ilha do Retiro Entre Juba, Staff e o Esporte Para que negocie a sua saída imediata do Esporte Clube do Recife A informação é essa Não tem muito o que a gente falar Mas o Goal, né, que normalmente acerta, né, ou quando diz, né, e não iriam cravar uma coisa se não tivesse aí, pelo menos, na reunião Nicolas, pra que essa reunião? Pra ver o que o Esporte aceitaria pra uma saída de imediata Pode ser aí que agora sim seja desejo do atleta de não continuar Ele não quer continuar, perdeu o pênalti ontem, pode ter influenciado mais um dia após, horas depois da partida Porque já foi quase raiando o dia de hoje, aquela decisão por pênaltis Enfim, mas Nicolas, mas me diga uma coisa Será que teria como ele sair agora e jogar? Não, a janela tá fechada Ele ficaria treinando nesse suposto novo clube dele, que deve ser o Bahia Até julho E aí se ambientaria com os novos atletas, com a comissão técnica e só jogaria em julho No Esporte, ele pode sair E essa reunião pode ser que seja assim Ó, vamos ver se ele vai sair lá em julho Eu quero sair em julho, presidente, o que você quer? Quero sair em julho, joga aqui até julho, tudo bem Só que a informação é pra que ele saia de imediato A informação do Goal.com Do site Goal.com É pra que o Juba, do seu staff, tá negociando com o Esporte Pra sair imediatamente do Esporte Clube do Recife E essa notícia É realmente assim, uma bomba Porque a história logo após uma peca de um título No qual ele perdeu um pênalti Porque se o Esporte fosse sido campeão com o gol dele Ele fez o gol ontem que fez 1x0 Levou pros pênaltis e perdeu o pênalti o Juba Foi um dos que perdeu o pênalti ao lado do Gabriel Santos E aí se o Juba fosse campeão com o Esporte Hoje poderia sair essa notícia Mas sairia de outro jeito, de outra forma O Esporte estaria comemorando Um título ainda com seu torcedor O torcedor, obviamente, no Admel Com o cara que foi e levou o Esporte até ali Um dos caras mais responsáveis Por jogar bola e fazer realmente resultados E trazer resultados pro Esporte Mas ao mesmo tempo Enfraquece demais o Esporte Clube do Recife Que não pode contratar agora Porque a janela de transferência está fechada Então uma saída do Juba Mesmo que não fosse pra jogar em outro clube Mas ele quer sair agora de uma vez por todas E treinar em outro clube Realmente é muito, muito complicado Porque aí, cara Vêm várias e várias nuances O Esporte não tem um elenco preparado O Esporte não contratou ninguém Visendo essa saída do Luciano Juba O Esporte só tem hoje o Felipinho E se botar o Felipinho Fica sem lateral esquerda Aí vai ter que chamar alguém da base Porque o Felipinho joga avançado E aí, como é que vai fazer agora? Essa informação, repito, é do Goal.com Corri aqui pra trazer essa informação pra vocês Porque eles afirmaram que nesse momento Está acontecendo uma reunião entre o Luciano Juba Staff do Luciano Juba Os dois empresários E o Esporte Clube do Recife Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Pode ser que daqui a pouco eu volto com uma nova atualização pra vocês Então é muito importante vocês ficarem ligadinhos aqui No nosso canal Pra não perder nada, 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 nada É o Bastidores do Futebol que eu também vou agora ingressar Vou atrás de informações Mas essa informação que eu trouxe pra vocês Estou trazendo nesse exato momento É do Goal.com Com o Thiago Fernandes Que trouxe realmente essa informação Diretamente fora de Pernambuco Pra cá Mas ele obteve essa informação Então vamos aguardar Pra ver o que vai acontecer Realmente é muito complicado Se o Luciano Juba sair do Esporte Agora nesse exato momento Mas assim Vale a pena, Juba Só que também não vale a pena ficar Se o cara não quiser ficar Ah, eu não quero ficar Não vale a pena Eu aí compactuo pra que, ó Quer ir? Tchau Vamos negociar O Esporte tem que achar uma maneira também de negociar Enfim O Esporte já errou muito Em não ter renovado o contrato dele Em perder ele praticamente de graça E agora em agosto Porque se ele ficar até o dia 31 de agosto Vai perder de graça de todo jeito Então assim O Bahia não fez nenhum esforço Grande pra tirá-lo Na janela agora que passou Que tava aberta ainda E nesse exato momento O Esporte obviamente tem Aí uma conversa Segundo o Goal.com Junto com o Luciano Juba Com seu staff Realmente é algo que deixa Assim É muito complicado de verdade É muito complicado de verdade Porque aí tá Uma junção De realmente É verdade ou não Então por isso que eu tô dizendo a vocês Fiquem ligados aqui no nosso canal Porque Vai ter tudo atualizado Tá Tudo, tudo, tudo Tudo atualizado É realmente uma notícia Que pega assim Todo mundo de surpresa Todo mundo que cobre o esporte Todo mundo que é torcedor do esporte Todo mundo que Até os que não são torcedores do esporte Que tão curiosos agora Pra ver o desfecho dessa Tal reunião Que deve estar acontecendo Segundo Esse site Vamos aguardar Pra ver o que vai acontecer Mas De logo Assim De antemão Fica ligadinho no nosso canal Porque realmente É uma notícia muito ruim Se o Juba sai agora O elenco abalado Do jeito que tá Adiante de uma derrota Assim É muito preocupante De verdade A não continuação de Juba Pelo menos até agosto Porque até agosto O esporte dia 3 de julho Teria tempo hábil Pra contratar O esporte já foi um erro De não ter contratado ninguém Pra tá se ambientando Não trouxe o meia Não trouxe um centro avante Que tá precisando Mas Ah Não sei o que E agora pode perder Por vontade do Luciano Juba Mesmo que ele não jogue Mas ele quer ir E aí vai fazer o que? Vamos aguardar Pra ver o que vai acontecer Fica comigo aqui no nosso canal Cheiro no teu coração Muito obrigado Pela tua audiência Pela tua reciprocidade De verdade Com todos nós aqui E que papai do céu te abençoe Fica por aqui Daqui a pouco a gente volta Com mais informações Pra cada um de vocês Fica comigo